Hoje o passeio vai ser aqui, no Outlet Shonan Hiratsuka, perto de casa Cruzajuamenta Alec A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Olha ele aí, famoso Godzilla, monstro fictício do Japão. Obrigado. Obrigado. Showzinho ao vivo em Shinjuku. Olha a cantora lá no palco e mostrando aqui no telão. Showzinho gratuito, Shinjuku, Tóquio. Aqui no tô. Tô. Showzinho. Tô. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL